Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o Dividend Yield e o Cap Rate. São duas métricas simples de fácil compreensão, mas muita gente ainda tem dificuldade no entendimento e na interpretação. Essas dificuldades vão acabar no vídeo de hoje. Antes da gente começar, dá uma curtida aqui no nosso vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo educacional sobre fundos imobiliários, se inscreve aqui também no nosso canal. Isso ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo educacional. Bom, vamos direto ao ponto então. Antes da gente falar de Dividend Yield, vamos falar sobre dividendos. Nos fundos imobiliários o nome correto é rendimento, apesar de muita gente falar dividendo, eu mesmo falo dividendos, e nada mais é do que o dinheiro que cai na sua conta todos os meses. Os fundos imobiliários têm a obrigação de distribuir dentro de um semestre, pode ser uma distribuição somente, 95% do resultado, mas a grande maioria dos fundos imobiliários fazem essa distribuição mensalmente, ou seja, todos os meses cair dinheiro ali na conta do investidor. Quando você estiver estudando um fundo imobiliário, você não tem como saber qual fundo é melhor em função do valor nominal do dividendo. Então, por exemplo, se um fundo imobiliário paga R$2,00 por mês, não necessariamente ele é melhor que um outro fundo hipotético que pague R$1,00 por mês. Nós precisamos saber o retorno sobre o dinheiro que a gente colocou ali, sobre a rentabilidade. Por exemplo, imagine que esse fundo imobiliário que pague R$2,00, a cota esteja custando R$400,00. Você está recebendo 0,5% ao mês sobre o dinheiro investido. O outro fundo que está pagando ali R$1,00, a cota esteja custando R$100,00. Então, naquele outro você está recebendo 1% sobre o dinheiro investido. Isso é importante para te mostrar qual dos dois você vai ter uma rentabilidade maior. Dividir os dividendos pelo preço da cota te dá o dividend yield. Então, o dividend yield nada mais é do que uma métrica de rentabilidade e é uma formulinha, uma equação para chegar nessa conta que são geralmente 12 meses de dividendos dividido pelo preço da cota. Vai te dar um resultado em porcentagem, 1%, 0,5%. Quando a gente fala anual, é maior, 6%, 5,5%, 7%, mas vocês também vão encontrar essa conta de maneira mensal ou se referindo ao último rendimento e isso nada mais é do que o dividend yield. Então, falou dividend yield, está se falando sobre rentabilidade, está se falando sobre quanto que geralmente 12 meses de dividendos dariam ali dividido pelo preço da cota, pelo preço da cota no mercado naquele momento. Isso permite você fazer uma comparação entre dois fundos imobiliários. Como eu disse aqui, essa conta também é feita algumas vezes em função do último dividendo ou falando do dividendo de yield mensal, mas geralmente quem está entregando esse resultado para vocês vai informar. Estou falando do dividendo de yield anual, estou falando do dividendo de yield mensal ou se você fizer a conta, você vai saber o que é que você está calculando. Importante lembrar, galera, a gente está falando aí de rentabilidade, mas nós estamos falando de um produto de renda variável. É bom ter em mente que esse dividendo pode oscilar em função de vários fatores, como vacância nos imóveis e na implência de algum inquilino. Então, antes da gente pensar em preço, eu sempre digo isso para o pessoal, antes da gente tentar raciocinar sobre qualquer métrica relacionada a preço e lembrando de novo que na equaçãozinha do dividend yield, que é os dividendos divididos pelo preço da cota, tem o preço aqui na parte da equação, o denominador da equação é o preço. Portanto, se tem preço desde por último, vamos primeiro fazer uma análise qualitativa do fundo imobiliário, entender o que ele tem lá dentro, entender essa capacidade de geração de renda no futuro, porque é essa renda que a gente está comprando. Não adianta simplesmente comprar o que paga mais, porque às vezes o que paga mais, lembra de novo da equação, dividendos pelo preço da cota, às vezes aquele fundo que está com um dividend yield maior é porque o mercado identificou o risco, então o preço reduziu e o dividendo ainda continuou constante, às vezes o inquilino que avisou que vai sair daqui a dois meses e o resultado da equação está dando um número alto. Ou às vezes o dividendo está grande porque o fundo imobiliário, por exemplo, vendeu um imóvel mês passado, está distribuindo um lucro esse mês para os cotistas, é o que a gente chama de não recorrente. Então é importante entender o dividend yield, é errado olhar só o número e fazer comparação sem entender como que aquele resultado foi obtido. Não façam comparação do dividend yield, deixe-se por último, primeiro vamos olhar qualidade do fundo, essa capacidade de geração de renda no futuro. Beleza? Então isso é dividend yield, é uma métrica de rentabilidade que nada mais é do que pegar 12 meses de dividendos e dividir pelo preço da cota. Beleza? E o cap rate? O cap rate é basicamente a mesma coisa. Só que o cap rate é mais utilizado quando a gente fala de um imóvel. Então se eu estou falando de dividend yield, a gente está falando do fundo imobiliário ou está falando de uma ação, pode ser também. Quando eu estou falando de cap rate, eu estou geralmente falando do imóvel. Você vai ter que contextualizar a situação, mas na maioria das vezes quem está falando sobre isso, quem está te entregando esse dado, está se referindo a um imóvel. E a fórmula é a mesma, são 12 meses de aluguel, eu estou falando de um imóvel, dividido pelo preço do imóvel. Vocês vão ouvir muito falar sobre cap rate em relatórios gerenciais. Então por exemplo, o gestor comprou o imóvel, o fundo imobiliário comprou o imóvel, cap rate de aquisição estimado, porque estimado, porque aquela renda pode variar, estimado em 8%, por exemplo. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que se você pegar 12 meses de aluguel e dividir pelo preço da cota, o resultado vai ser 8%. E o que você vai fazer com esse dado? Acima de quanto é bom ou abaixo de quanto é ruim? Não funciona assim. Quem está acompanhando o mercado, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de shoppings, então você está vendo que nós temos vários fundos grandes comprando shoppings de maneira recorrente, cada vez mais recorrente. E aí o gestor comenta que comprou a 8, o outro gestor comenta que fez uma aquisição a 7.8, aí o outro comenta que fez uma aquisição a 8.2, está tudo mais ou menos no mesmo patamar. Aí vem um outro shopping, um outro fundo, perdão, um outro gestor ali comenta no relatório que fez uma aquisição a 5% ao ano, cap rate de 5% ao ano. Opa, tem alguma coisa diferente. Para esse fundo, para esse imóvel que está entregando 5% ao ano ou foi pago caro demais por aquele imóvel, não necessariamente isso está errado, porque se você faz uma compra de algo muito seguro, um ativo muito bom, a tendência é realmente pagar mais caro e aí você está abrindo mão de um pouco de retorno para ter mais segurança, o que é normal em qualquer investimento. Você está sempre avaliando essa relação risco-retorno. Mas quando você faz essa comparação do algo diferente, acende aquela luzinha amarela que não necessariamente é algo para você ter cautela, mas sim para te estimular a entender o que aconteceu. Por que ele pagou caro por aquele shopping? De repente ele comprou uma pequena fração para ter lá na frente a oportunidade de comprar mais participação daquele imóvel. Às vezes foi uma compra ruim mesmo, às vezes a localização é excelente, é um ativo mais resiliente e ele realmente abriu um pouco mão da segurança, abriu um pouco mão do risco para ter um retorno mais garantido, mais previsível. Então deu aquele cap rate menor na equação ou pode realmente ter sido uma compra ruim. O investidor tem que avaliar isso e você vai começar a ter essa percepção, é algo que você vai desenvolver, essa sensibilidade que você vai desenvolver acompanhando o mercado. Quando você está lendo vários relatórios gerenciais, você vai ver, opa, esse cap rate de aquisição pode ser do mercado de shopping, como eu dei exemplo aqui, pode ser do mercado de logística, foi diferente dos demais. Quando a gente está falando lá do dividend yield, aí já do fundo imobiliário, uma comparação que eu gosto muito de fazer do dividend yield, que eu sempre ensino aqui, é comparar com o cupom da NTNB. O fundo imobiliário, quando a gente vai comprar, depois de ter entendido toda a qualidade, ele sempre tem que dar um retorno maior do que eu conseguiria investido, por exemplo, num título de renda fixa de longo prazo e que pague também um cupom semestral. Eu gosto de usar a NTNB, ou Tesouro IPCA, que é o nome correto, com o vencimento mais longo. Beleza, pessoal? Então essa é a diferença do cap rate para o dividend yield, quem não sabia nem o que era um e o que era o outro. Se tiver alguma dúvida sobre isso, só deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer responder todos vocês. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse tipo de conteúdo, compartilha esse vídeo, isso vai ajudar a gente demais. Um abraço e até a próxima!